Olá galerinha! Bom, hoje estou aqui para fazer um vídeo muito, muito, muito legal que é recebidas! Uhul! Bate palma mãe! Uhul! Então, galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like, se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito, e também não se esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade que está super legal. Então, bora lá! Bom, galerinha, e o recebido de hoje é da empresa Healers. Desculpa se eu estiver pronunciando errado, tá? Porque eu não sei falar inglês, então o nome vai estar aparecendo na tela e eu vou deixar o site deles aqui na descrição do vídeo. Eles viram um vídeo que a rodinha do meu tênis quebrou e eles me mandaram um novo tênis de rodinha! Gente, eu não resisti, por isso que vocês só estão vendo a caixa. Eles me mandaram em outra caixa que tinha essa caixa. Galerinha, por isso que a caixa já está aberta. O que você aprontou quando nós chegamos no correio, Duda? Abri. Eu fiquei florando a minha mãe, ela falou. Falei, Duda, tem que esperar, Duda, espera, Duda, espera. Quando eu vi, a Duda já tinha aberto, já estava com o tênis no pé. E comecei a andar, sair, voando por aí. Então, agora eu vou mostrar pra vocês, chega de suspense. Gente, vocês não vão acreditar. Eu acho que o tênis de rodinha é o tênis de rodinha mais lindo do planeta Terra. Então, galerinha, eu acho que vocês já viram o tênis na capa, mas aqui eu vou mostrar ele com mais detalhes. Então, vamos lá. Galerinha, quando a Duda abriu a caixa, vocês tinham que ver a cara... Eu fiz assim, ó. De surpresa da Duda. Olha, que o tênis é lindo. É lindo, lindo, lindo. Olha quanto brilho. É o tênis mais lindo da internet, da internet não, do mundo. Gente, a rodinha tá suja porque eu já usei. Né, mãe? É, a Duda não resistiu. Eu fui pro shopping com ele. Gente, olha que lindo. Olha que lindo o tênis. É muito estiloso. E engraçado que conforme a Duda passava no shopping com o tênis, todo mundo ficava olhando pro pezinho da Duda. Porque os tênis de rodinha são esses tênis brutão, assim, grandalhão, igual o que a Duda tinha. Esse é muito estiloso. Olha, que menina que não gosta de um tênis desse, assim, cheio de brilho. E você também não precisa só usar ele como rodinha. Você também pode tirar a rodinha e deixar ele como um tênis normal. Ó, vem esse manual aqui. Ensinando como você tira a rodinha, como bota esse tampa plug. Ó, e eles também mandaram uma cartinha que eu vou ler aqui pra vocês. Olá, Duda e Roberto. Nós da Regi Brasil temos o prazer de te enviar um novo tênis rodinha. Acreditamos que agora não vamos ver mais a sua carinha triste nos vídeos, porque a rodinha quebrou. Que a rodinha quebrou. Você está recebendo o nosso produto da mais alta tecnologia para skate tênis. O Split, gente. Então o nome desse tênis é Split, né mãe? Mas ele é lindo, 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 maravilhoso. Quando tem luz nele, ele brilha. Lá, 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 lá. Eu me perdi. Split. Sem as rodas, seu design é estiloso e pode ser utilizado em qualquer ocasião. Nós somos uma marca americana. Oh! Não aceite imitações. Hellys é desenvolvido para o seu conforto e sua segurança. Se você quer também um tênis de rodinha lindo igual o meu, vai no site hellys.com.br que você vai achar um tênis lindo igual o meu. Minha tem vários modelos lindos, mas esse aqui eu acho que foi o meu preferido. Com essa rodinha de skate, parece que nós somos um foguete no shopping. Galerinha, fica um pouquinho com eu andando no shopping. Gente, esse tênis usa muito. Eu acho que ele é um dos tênis mais chápedos do mundo. Pessoal da Hellys, muito obrigada. Eu amei o meu tênis. Então, Galerinha, agora eu vou tentar andar com esse tênis. Que estiloso, gente. Olha que lindo. Toda vez que eu passo, alguém fica olhando pro meu tênis. Então, vamos lá. Gente, naquela hora eu desequilibrei. Meu Deus. Galerinha, a Duda acabou de levar um tombão aqui na loja. Tchau. 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 Então, Galerinha. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Tchau. Ah, também não assiste a seguir nas redes sociais. Ficando no início do vídeo. E na casa do vídeo. Um super beijo para todos vocês mais assistentes. Tchau. Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura. Tchau. 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 Tchau.